É neste terreno municipal, na zona industrial nº 1, em Chaves, onde irá erguer-se o Centro de Recolha Oficial de Animais. Os primeiros trabalhos de desaterro e terraplanagem já arrancaram e a obra deverá estar concluída dentro de seis meses. O Centro de Recolha prevê aumentar as condições para o colhimento e bem-estar dos animais e será constituído por vários espaços de apoio ao CRO e de 36 unidades de acolhimento completas, com a capacidade de acolher mais de 140 animais. Será ainda considerado espaço para o colhimento de gatos. A obra, cujo valor de adjudicação é superior a 631 mil euros, situa-se fora da zona urbana e veio substituir a construção do canil gatil proposta vencedora do orçamento participativo das Chaves de 2016.